Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado? Nós já tivemos o nosso primeiro momento, né? A gente falou sobre o cyberbullying, a gente vai vir aqui para o nosso segundo momento, estamos iniciando o nosso segundo momento, vamos falar sobre as redes sociais. Vamos lá? A comunicação nas redes sociais. Como era a comunicação antes das redes sociais? Como as pessoas se comunicavam antes de se ter redes sociais? E aí, a gente lembra da carta, né? Primeiro, nós tivemos a carta que era enviada de um local para outro, a gente não tinha nem os correios ainda, como é hoje, né? Que a gente tem os carros, então, muitas vezes, essas cartas iam para outro estado através de pessoas que levavam ali no cavalo, né? Numa carroça e tal. Imaginei o tempo, né? Que uma informação poderia levar para chegar até o seu destinatário, né? Então, levava-se muito tempo. E aí, depois da carta, veio também o fax, que aí já acontecia de forma mais rápida, o telefone, até a gente chegar para o telefone celular. Depois, a gente teve já os computadores, né? Através aí dos e-mails. E assim, vieram os aplicativos, as redes sociais aí nos nossos celulares, né? Onde a gente pode hoje se comunicar de forma mais rápida, vieram as redes sociais. Antes do surgimento da internet, que foi criada lá em 1969, nos Estados Unidos, e trazida ao Brasil em 1988, e aí vocês podem perceber que é algo bem novo, né? O telefone, a carta, o telegrama eram os métodos mais utilizados aí para entrar em contato com amigos e familiares. Sem as redes sociais, ninguém tinha a vida tão exposta quanto tem hoje. Por isso, as novidades podiam demorar muito, muito, muito para chegar. Manter amizades era uma tarefa que requeria muito mais tempo e esforço, né? Para a gente ter uma amizade e manter uma amizade, a gente precisava o quê? Conviver mais com essa pessoa, sair, brincar, né? Interagir ali pessoalmente com essa pessoa. Então, para manter uma amizade, para criar uma amizade é fácil. Manter uma amizade é o mais difícil, né? Então, você faz uma amizade, se você não souber manter essa amizade, essa amizade acaba. Então, a gente tem que estar mantendo, né? Para que essa amizade prevaleça. E isso acontecia a partir da convivência. Mas hoje, hoje é diferente. Hoje não demanda tanto esforço, nem tanto tempo. porque essas amizades, elas são mantidas através das redes sociais. Não é uma amizade como era de antigamente, né? Onde essa presença, né? Era tão legal, a gente era tão bom. Sentar ali com todos os amiguinhos ali da rua, né? Ou da escola, sentar e brincar de giribita, e brincar de elástico, de pula-corda, né? Dentre várias outras brincadeiras, pisconde, muitas outras brincadeiras que a gente... Compartilhava esses momentos, assim, com os nossos amigos, e assim, essa amizade, ela era mantida. Hoje não. Hoje, a partir das redes sociais, a gente já consegue manter essa amizade. Embora não seja com tanto grau de intimidade e afinidade como a gente tinha antigamente. Hoje, disseminadas em massa pelas redes, junto a milhares de fake news, as notícias eram veiculadas principalmente pelos meios de comunicação tradicionais, que era o caso de jornais, revistas, emissoras de televisão, que gozavam de maior credibilidade. Antigamente, as notícias, a gente só sabia se a gente assistia um jornal, se a gente lesse um jornal ou uma revista, né? Na forma física ali. Caso contrário, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo. Quando a internet ainda dava os primeiros passos, em 1972, surgiu o BBS, Buletin Buat System. O sistema permitia a conexão entre um computador e a central, equivalente hoje a um provedor de internet. Assim, era possível enviar e receber softwares e dados, ler notícias e trocar mensagens com outros usuários. Porém, usuários que estivessem ali, próximos, né? Conectados ali. Os BBS funcionavam por telefone. E para garantir a qualidade da conexão, eram usados geralmente entre moradores de uma mesma cidade ali. Gente que morava ali na cidade, não em cidade distante. Porque era uma garantia que a conexão aconteceria com qualidade, né? E aí, nos anos de 1990, a popularização da internet proporcionou o surgimento dos espaços virtuais para a interação, para a comunicação entre as pessoas, como foi o tempo, em 1990, a gente já se tinha, né? Esses espaços virtuais. E aí, quando a gente vai para lá, mais ou menos em 2000, 2005, 2006, né? O Orkut, ele também vai ganhar aí uma margem, né? Que era uma rede social, onde a gente consegue interagir com o maior número de pessoas e pessoas que moravam distantes aí da gente, né? Tinha até as comunidades, né? Onde as pessoas adicionavam as comunidades de acordo com aquilo que era comum a ela, né? As comunidades, o objetivo era esse. Por exemplo, tinha a comunidade do sobrenome, família Queiroz. Aí, ali, a gente encontrava várias pessoas que tinham o mesmo sobrenome que a gente. Ou, então, comunidade do rock, né? Por estilo musical. E aí, cada um ia adicionando ali as comunidades de acordo com os seus gostos e suas preferências e ia encontrando pessoas que tinham os mesmos gostos que a gente, né? Tinha o MSN, né? Até ir se expandindo, né? O e-mail que vem aí também, já desde essa década de 90. E as redes sociais, os sites, né? Que permitiam aí o maior entrosamento, a maior afinidade entre as pessoas foram só se aperfeiçoando, surgindo novos, certo? Com o e-mail, tornou-se possível conversar de forma prática e rápida com qualquer pessoa que também tivesse um endereço eletrônico. Mesmo que ela estivesse a milhares de quilômetros de distância, né? Então, era meio que instantâneo, né? Você escrevia o e-mail aqui, enviava, a pessoa já recebia lá e ela já podia já ler esse e-mail. Sites e blogs passaram a disputar com a televisão. Antes, o único meio de comunicação que a gente tinha mais forte, assim, era a televisão, né? Fora a televisão, a gente tinha revistas e jornais, né? E aí vem o computador, vem a internet, aí surgem os sites, blogs, né? Que passam a disputar com a televisão o título de meio de comunicação mais utilizado. Pela primeira vez, as pessoas se viam diante de uma grande variedade de informações que podiam ser acessadas a qualquer momento. Então, ao contrário da televisão que tem aquela notícia, a gente fica só preso naquilo que foi divulgado ali, a internet possibilitou a gente pesquisar e ver aquela mesma notícia em pontos de vistas diferentes, em sites diferentes, certo, gente? Então, foi muito, muito legal, né? Quando começaram a surgir aí os sites e também os blogs. E qualquer pessoa poderia ter o seu blog, né? E esse blog, ele poderia ser utilizado até mesmo como um diário virtual. Hoje, a gente vê esse diário virtual através do Instagram, né? Os stories que as pessoas costumam postar ali durante o seu dia, falando como foi o seu dia, sobre suas experiências. Nos anos 2000, foram criadas redes sociais, como é o caso do LinkedIn, né? O Printzai, o Mais Paz. Logo em seguida, vieram o Facebook, o Twitter, né? O Facebook lá em 2004, o Twitter em 2006, que tornaram grandes fenômenos aí da internet. A partir de 2006, a evolução das conexões de telefonia celular permitiu a transmissão de dados à longa distância e a altas velocidades. E essa tecnologia revolucionou o modo como nos conectamos com o mundo, né? O celular passou a ser utilizado também como um recurso digital, onde a gente poderia acessar a internet. Redes sociais que já eram populares na internet, invadiram os aparelhos móveis e fizeram-se onipresentes, atuando em diferentes esferas sociais, né? Esferas da vida social aí. E aí, resultou nas redes sociais que hoje nós temos, né? Além do Facebook, que já foi lá, já desde 2004, 2006, vieram outras redes sociais, como, por exemplo, o próprio WhatsApp, né? Que a gente utiliza mais para se comunicar, é um dos mais utilizados atualmente para se comunicar, por ser mais rápido, né? A gente pode ali, além da gente escrever ali uma mensagem, a gente pode gravar um áudio, a gente pode fazer chamada de vídeo, né? Então, trouxe outras ferramentas aí que talvez outras redes sociais daquele período não tinham, certo? E aí é importante a gente entender a diferença entre as mídias sociais e redes sociais. As mídias sociais estão ligadas àquilo que a gente pode ver, mas não interage. E as redes sociais já estão ligadas àquelas ferramentas em que há a interação, né? A gente pode colocar o YouTube, por exemplo, como uma mídia, quando a gente vai assistir alguns vídeos que já estão gravados ali no YouTube, mas a gente pode também utilizar o YouTube como uma rede social quando a gente faz as lives, por exemplo, né? Que acontecem aí em tempo real e permite a interação. Então, se há essa interação dentro ali da rede, se trata de redes sociais. Se não, há, são mídias, certo? Com o contexto mundial da pandemia da Covid-19, a necessidade de se manter uma comunicação mais fluida e sem interrupções, modificaram hábitos, costumes, rotinas das diversas áreas da sociedade. E aí a gente percebe o quão importante foram essas redes sociais durante esse período de pandemia, né? Graças a essas redes sociais, mesmo estando distante fisicamente de algumas pessoas, a gente conseguiu manter esse contato, né? Estar presente ali, mesmo que de forma virtual. As redes sociais, por exemplo, a gente, né? Na escola, nós utilizamos aí durante esse período de pandemia, quando os professores utilizavam o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, para poder manter contato com as famílias, manter um contato com vocês, enviar alguns recadinhos, algumas orientações em relação a algumas atividades. Nós utilizamos também uma das mídias, né? Foi o YouTube, através das aulas, essas aulas virtuais, né? Então, olha só, dentro desse contexto de pandemia da Covid-19, o quão importante foi a internet, né? Neste período. E também as mídias e redes sociais, para que as coisas tentassem, de uma forma diferente, seguir em frente, né? A gente continuar seguindo. Porque se não tivesse essas redes sociais, como é que a gente iria interagir com vocês durante o período de pandemia? Ou até mesmo vocês ali, entre vocês ali, os seus familiares. Como é que essa comunicação iria acontecer? Iria ser bem mais difícil, não é verdade? Então, as redes sociais são baseadas em relacionamento. É lá que você posta seus memes de gatinho, discute política, faz aquele textão, comenta futebol. Então, o principal foco das redes sociais é o relacionamento. São os relacionamentos, a questão da interação social ali, as relações que são criadas ali dentro da rede. Já as mídias sociais, embora também permitam esse relacionamento entre seus usuários, elas estão mais focadas no conteúdo do que nas relações, certo? É o que deixa mais claro aí esse entendimento do que seriam mídias sociais, do que seriam as redes sociais. Redes sociais focam mais em interação. Mídias sociais focam mais no conteúdo, embora também permita as interações. E aí, essas redes sociais, elas só trazem coisas positivas? Não, as redes sociais também têm coisas negativas. São os perigos aí das redes sociais. E, para utilizar essas redes sociais, é preciso que nós tenhamos ética, ética para utilizar as redes sociais. As redes sociais, elas trazem vantagens e trazem desvantagens. E a gente precisa selecionar ali o que a gente pode utilizar aí das redes sociais e o que a gente não deve utilizar das redes sociais, porque vai trazer algum tipo de malefícios, né? Coisas ruins aí para o outro ou para nós mesmos. Então, precisamos utilizar de forma correta as redes sociais. E, para isso, é preciso que tenhamos ética para usar. E eu trouxe para vocês um pequeno vídeo que vai falar sobre esse uso ético das redes sociais. Vamos assistir e depois iremos comentar. Oi, gente! Nesta aula, nós vamos falar sobre o uso ético das redes sociais. Curtir, compartilhar, encaminhar, salvar para ver depois, postar, enviar, reagir, comentar. Todas essas são ações que estão disponíveis na internet, que nós podemos fazer a todo momento e que estão ligadas a uma das principais características da rede. Mais do que qualquer outra mídia, na internet, a alternância de papéis é muito rápida. Quando você está lendo uma notícia num jornal físico, por exemplo, você é apenas um leitor do jornal. Já na internet, você rapidamente pode, de leitor ou leitora, se tornar comentarista ao postar sua opinião na sessão de comentários. Em seguida, você pode se transformar em produtor ou disseminador de conteúdos, pegando uma elaboração sua, um pensamento, uma imagem, uma piada, um vídeo, um áudio, uma ideia, enfim, uma opinião que você teve ao ler aquela notícia e postar no seu perfil na sua rede social favorita. Na internet, nós somos, ao mesmo tempo, leitores, disseminadores e produtores de conteúdo. A plasticidade da rede coloca nas nossas mãos uma gama enorme de possibilidades do que fazer, porque a gente pode entrar em contato e se relacionar com uma infinidade de pessoas e organizações. A gente pode se divertir, a gente pode se informar, a gente pode aprender, a gente pode jogar, a gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode chorar, a gente pode namorar, a gente pode defender as nossas ideias, a gente pode entrar em contato com ideias que a gente não conhece. E a internet nos permite fazer tudo isso em vários gêneros diferentes. De texto, a gente pode pensar desde a notícia de jornal até a mensagem, passando pelo textão e pelo desabafo pessoal. De imagem, tem os diversos gêneros de fotografia, de desenho, de imagem, e tem até a combinação de imagem e texto. De vídeo, a gente tem produções audiovisuais, tem vídeos de todos os tamanhos e propostas, e até o GIF, uma pequena imagem animada e sem som. De áudio, a gente tem as mensagens pessoais, os podcasts, e também tem aquelas formas que atravessam os vários gêneros, como a pegadinha. E disso tudo, aquilo que alcança milhares, às vezes milhões de pessoas, em um espaço muito curto de tempo, a gente chama de meme. Por todas essas características, pela capacidade que a gente dá aos conteúdos, de eles se espalharem, pelo nosso papel de leitores, divulgadores e produtores, é preciso ter uma postura ativa, crítica e atenta para que nossa atuação nas redes seja ética. Como assim ética? Ética está relacionada a agir de maneira correta em uma sociedade que é complexa e plural. Isso é, agir buscando sempre o que é melhor para a nossa vida comum, respeitando os direitos e as individualidades de todos. Por que é preciso manter uma postura ativa, atenta e crítica? Porque, por diversos motivos, nem todo o conteúdo que está na internet foi produzido seguindo esses mesmos princípios. e porque nós somos responsáveis pelo nosso comportamento e pelos conteúdos que apoiamos, disseminamos e produzimos. É fácil imaginar alguns comportamentos que ferem uso ético nas redes. Desrespeitos intencionais, xingamentos, organizar grupos para atacar um indivíduo. Do nosso lado, é preciso apenas uma postura ativa para evitarmos cair nesse tipo de ação. Respirar fundo quando estivermos de cabeça quente, contar até 10 antes de enviar uma resposta desnecessária, fechar a janela diante de uma provocação, por exemplo. Mas existem também conteúdos que exigem de nós atenção e criticidade, como as notícias falsas e os discursos de ódio. Esses conteúdos são problemáticos porque eles se apoiam sobre os nossos gostos e opiniões para disseminar mentiras, prejudicar indivíduos e grupos e até enterrar o funcionamento de alguns processos da sociedade. É preciso uma postura atenta e crítica porque muitas vezes notícias falsas e discursos de ódio se apoiam sobre nossos gostos, preferências e opiniões. E qual a diferença entre opiniões válidas e discurso de ódio? Todo mundo tem direito à sua opinião e a discordar de outras opiniões. Deixar uma mensagem respeitosa, dizendo que não concorda com determinado conteúdo e por quais motivos, é uma conduta perfeitamente aceitável e é algo que pode ser incentivado quando levar ao convívio saudável de pessoas com opiniões diversas. Fica, inclusive, mais fácil identificar discursos problemáticos quando estamos em contato com opiniões diferentes das nossas. O que ninguém tem direito é de defender o fim dos direitos de outros nem de espalhar mentiras. Quando um discurso abandona a discordância respeitosa e passa a defender a supressão de direitos, o fim de liberdades democráticas básicas, a superioridade de um grupo social sobre os demais ou a inferioridade de um grupo em relação aos outros, a violência contra minorias ou contra quem pensa diferente, a perseguição de grupos sociais historicamente desfavorecidos ou de adversários políticos. Enfim, quando nos deparamos com textos nesse sentido, cruzamos a linha da opinião e entramos no campo do discurso de ódio. Assim, é preciso manter uma postura atenta e crítica. Não só porque no Brasil o discurso de ódio é crime e podemos ser responsabilizados por aquilo que curtimos, compartilhamos e produzimos, mas também que abandonar e esvaziar os discursos de ódio. Usar de maneira ética as redes sociais é a melhor maneira de continuar aproveitando a internet e suas possibilidades. Essa foi a aula sobre o uso ético das redes sociais. Tchau e até a próxima aula. As redes sociais, elas fazem parte da nossa vida. Isso é inegável, né? Elas ocupam um expressivo tempo aí do nosso dia a dia. A gente passa muito tempo ali observando, né? Interagindo ali dentro das redes sociais. E tornaram muito mais do que ambientes de encontros, ambientes de conversas, mas são canais que trazem também entretenimento, comunicação, são canais de mídia, de marketing, de atendimento e dos relacionamentos, que é um dos objetivos principais das redes sociais é construir essas relações, né? Somos seres conectados, somos seres digitais e sociais e isso é inegável. Você já parou para pensar como o uso das redes sociais afeta a nossa vida? Porque o uso afeta, principalmente o uso exagerado. E pode afetar de forma positiva ou pode afetar de forma negativa também. Traz vantagens e desvantagens. Mas quais são as vantagens e quais são as desvantagens a utilizar essas redes de forma profissional ou na própria escola, né? Ali ou em casa. Quais são as vantagens e as desvantagens que a utilização das redes pode trazer aí para a nossa vida? Ela facilita muito, traz algumas facilidades, né? Principalmente a questão da comunicação que acontece de forma mais rápida, né? Ocorre também que ela acaba por nos oferecer as informações ali que são compartilhadas informações, notícias, eventos de forma rápida. Acontecimentos do mundo que pode ser acompanhado também em tempo real graças às redes sociais, né? Abre espaço também para negócios, para novos tipos de emprego, novas formas de comunicação e a gente viu quanto isso está presente durante essa pandemia onde a quantidade de lojas virtuais aumentaram, né? Durante a pandemia e surgiram essas empresas, né? Mais fortemente aí essas lojinhas virtuais onde as compras que a gente via mais por empresas grandes, agora a gente vê empresas pequenininhas, né? Pessoas que trabalham ali com a venda de determinado produto, a revendedora da Natura, da Boticário, a revendedora de Itapaué ou outros produtos pequenos empresários, vamos dizer assim, né? Que começou a utilizar as redes sociais a seu favor para o trabalho, como um espaço do trabalho, né? Podemos encontrar trabalhos também através das redes sociais, estabelecer relações, ligações profissionais ali dentro das próprias redes sociais, sociais, podemos divulgar nosso trabalho, seja o trabalho ou o trabalho mesmo relacionado à questão da profissão, quando os próprios trabalhinhos de vocês que vocês fizeram aí, as maquetes, né? Os desenhos, as histórias, vocês divulgavam nas redes sociais e muitas vezes eram compartilhados aonde? Lá no Instagram da Secretaria de Educação. Então, vocês divulgavam o seu trabalho, né? Nas suas redes lá, marcavam a secretaria e a secretaria compartilhava o trabalho de vocês divulgando, né? O que foi feito aí com vocês aí nas escolas ou até mesmo em casa quando a gente estava somente no virtual, né? Nesse, nessa nova modalidade de ensino devido à pandemia. Mostrar também, divulgar algum produto, né? Ou então, ah, eu quero vender minha casa. aí a gente geralmente postava ali nas redes sociais e a gente conseguia encontrar um comprador com maior facilidade. Mas as redes sociais, ela também traz algumas desvantagens e uma dessas desvantagens que vocês podem ter observado e podem a partir de hoje caso não tenha observado até mesmo em vocês é a questão da perda de concentração e a procrastinação. a gente passa muito tempo ali envolvido nas redes sociais e acaba deixando de fazer outras coisas que seriam importante, né? Dentre várias outras coisas as informações também a desinformação que também acontece nas redes sociais uma vez que é um canal que permite a divulgação mais rápida de informações e a depender desse tipo de informação que é repassada, né? Caso você receba uma informação pela metade ali ou então pode se tratar de uma informação totalmente fake e aí você não busca a veracidade daquela informação e acaba gerando desinformação ao invés de informação, né? Uma vez que muitas pessoas têm essas informações que recebem aí através das redes sociais como verdade, né? Mesmo sem investigar se de fato se trata de uma notícia verdadeira uma notícia verídica também, né? Então a gente tem vários problemas outro problema também é o vazamento de informações, né? Que pode acontecer nas redes sociais Quantos erros a gente não viu ali videozinhos, né? Onde a pessoa estava em casa e aí não estava se vestida apropriada para uma reunião, né? Apenas a parte de cima e aí de repente esquece está ali a câmera ligada ali e a pessoa levanta, né? Ou de outras pessoas utilizando ali a câmera quando vai ao banheiro, né? Então a gente fica exposto a gente tem que tomar muito cuidado Fora também que a depender, né? Se você passar a sua senha para alguém, né? Ou utilizar um computador público e não retirar ali a sua senha não excluir ali a sua senha ao seu e-mail outras pessoas podem ter acesso a informações que talvez fossem apenas particulares, né? Nas redes sociais Por exemplo hoje a gente já pode utilizar o WhatsApp web, né? Então a gente coloca ali o celular para poder ler o QR Code, né? E aí fica ali naquele computador o nosso WhatsApp caso você não desconecte apenas desliga o computador outra pessoa que vir a acessar o computador pode ter acesso ao seu WhatsApp, né? Ou muitas vezes a gente coloca lá para salvar senha e aí a depender se for um computador público outras pessoas podem ter acesso Outra coisa que acontece que a gente já viu na outra aula falando sobre o cyberbullying também, né? São os bullies que acontecem dentro da rede social de pegar uma foto de alguém divulgar ali ou fazer montagem de fotos ou também fazer algumas postagens ofensivas contra algumas pessoas São algumas das desvantagens aí que acontecem nas redes sociais Fora também os riscos, né? Que a gente tem de às vezes você estar conversando com uma pessoa ali achando que tem a mesma idade que você se trata de um adulto que está armando algo para te prejudicar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí nas redes sociais O que a gente acessa, né? Em que a gente acessa no caso se tratando de um computador público com quem a gente interage nas redes sociais a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Para que a gente não corra riscos As redes sociais são legais são boas é um local de entretenimento é um local que a gente vai construir relações é sim traz muita coisa positiva mas também tem as desvantagens a gente tem que tomar cuidado com isso Certo, gente? Bom, a nossa aula ela vai ficando por aqui espero que vocês tenham aprendido muito que tenham gostado que tenham mais consciência a utilizar a rede social também não utilize a rede social de forma exagerada certa de forma que impeça vocês de fazerem outras atividades Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais Tchau, tchau Tchau Tchau